Fala aí galera, beleza? Josmo aqui na área de novo, seu mês é mais novo vídeo. E galera, vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma análise geral a respeito de um PPV da WWE e nesse caso é o PPV do Royal Rumble, Royal Rumble do ano de 2024. Antes de começar, claro, gostei e pia, você se deixar seu like no vídeo e você que não é aqui no canal, se inscreva. Bom gente, pra abrir o Royal Rumble a gente já teve o Royal Rumble feminino, né? A gente teria aí 30 mulheres e uma delas aí sairia vencedora, né? Pra poder vencer o Royal Rumble e no caso encarar aí uma das campeãs, né? Escolher uma das campeãs aí femininas. Já dou meus parabéns aí pro Zezo, né? Porque o Zezo, eu não assisti ainda lá na geral dele, mas o Zezo deve estar se achando muito, né? Porque acertou ali o número, né? Ele tirou uma carta lá no podcast dele e acabou que esse número aí foi o número da vencedora, né? Do Royal Rumble feminino, mas enfim, vamos uma coisa de cada vez, vamos começar aqui pro Royal Rumble, né? A primeira entrada ali foi a Natalya e daí a número 2 já foi a Naomi. Naomi fazendo aí seu retorno à WWE, né? Eles não quiseram deixar aí pro final esse retorno da Naomi. Eu acredito que botaram o lugar aí de entrada, que já tava meio que óbvio, essa chegada aí da Naomi na WWE, né? No caso esse retorno dela, então eu acho que não tinha por que muito enrolar isso. Até porque, querendo ou não, a Naomi é um nome que eu acho que não pode agregar em si tanto à WWE atualmente, né? Ela tá ali basicamente porque, querendo ou não, ela é casada com um cara importante dentro da WWE. Mas, enfim, apesar dela teve uma grande carreira na passagem que ela teve na TNA, né? Uma carreira muito de sucesso, o cinturão que ela ganhou. Enfim, aí na posição 3 a gente teve ali a Bayley entrando. A Bayley que ela, no caso, seria vencedora, né? No futuro. Mas, a gente também teve aí posição 4 a Kansel Ray, né? E na posição 5 a Jordynne Grace. Jordynne Grace fazendo sua estreia na WWE. Não lembro se ela chegou ali a já ter alguma passagem na WWE antes dela ir pra TNA, mas eu acredito que não. Então, essa foi a estreia da Jordynne Grace na WWE. Ela com seu cinturão aí de campeã das knockouts da TNA, né? Porque pra quem não sabe na TNA, a adesão feminina é chamada knockouts. Então, ela tava com o cinturão. E eles aproveitavam fazer o crossover, né? Porque, pra quem não sabe, a Naomi, quando ela tava na TNA, que no caso o ringue da TNA era 30, né? Quem entrou o cinturão da Naomi foi justamente Jordynne Grace. Quando a TNA fez o retorno, né? Porque eles estavam com o Impact e fizeram o retorno pra TNA. Quem entrou o cinturão da Naomi foi a Jordynne Grace. Aí fez essa espécie de crossover das duas, né? Então, bem interessante. A gente teve ali na posição 6, né? Aí já teve eu entrando. Aí na seta a gente teve a Asuka, né? E aí ela se juntaria ali a Belly pra poder ali, né? Fazer a aliança, né? Da damage control. Detalhe que em um certo momento ali a Belly até impediu a Asuka de ser eliminada, né? Daí na posição 8 a gente teve a Evie Nile. Evie Nile entrando. A gente também teve ali a Katana Chance. Que no caso, ela perdeu os trono de TNA recentemente, né? Pra Asuka e pra Kaisane. E daí a gente teve a Bianca Belé. A Bianca Belé que teve uma grande atuação nesse Rumble. A gente vai falar daqui a pouco isso de forma mais detalhada. Mas a Bianca Belé, ela foi a responsável. Eu vou até destacar agora, né? Que eu não lembro em 5 minutos foi do Rumble. Eu sei que foi lá pro final. Mas eu vou falar logo agora antes que eu esqueça. A Bianca Belé, ela teve uma eliminação muito bacana, né? Que ela eliminou de uma forma bem bacana a Jordynne Grace. As duas caralho, tá? Elas tem um estilo um pouco parecido de Powerhouse. Então, elas se encararam e tal. E daí lá pro final, tava as duas brigando ali na quina do ring. E daí a Bianca Belé aplicou um QOD. Em cima da Jordynne Grace. Bem na quina do ring, né? E eliminou a Jordynne Grace. A gente teve ali na posição 11 a Kaisane entrando, né? Pra se juntar ali a Asuka e a Belie. A gente também teve a Tiranosa entrando na posição 12. Ela ficou pouquíssimo tempo, né? Ficou 1 minuto e 22 segundos. Ela chegou até lindar o nome ali, mas ficou pouco tempo. A gente também teve ali a Kayden Carter entrando. Senão, no final, ela chegou assim a se juntar. A Katana Chance dentro do combate. A gente teve ali a Chelsea Green entrando com o número 14, né? A Chelsea Green, que ela já não tá das melhores fases na WWE. Um nome ali que em ring tava sendo lá essas coisas. Na real, quem matei aqui no canal sabe que eu nunca fui fã de Chelsea Green, né? Isso porque eu acompanhava a Chelsea Green desde que ela tava na TNA. Eu acompanhava desde aquela época o ring name dela é Laura Van Ness. Desde essa época eu nunca gostava da Chelsea Green. Sempre achava bem superestimada em ring. E quando ela chegou na WWE, parece que ela decaiu no quesito ring. E daí, ocorreu que quando ela chegou, né? Ela chegou lá no ring, tava na posição 14. O número 14 tem aquela história. Aquele histórico lá de... Que entra no número 14. Realmente não tem muito futuro. Acontece alguma coisa e tal. A Chelsea Green não tava nas melhores fases. Tava com um campeão de duplas lá com a Piper Niven. Mas a Piper Niven, como você bem sabe, ela carregava a tag, né? E eu acho que isso aí pode até, em futuro, né? Ocasionar a separação da tag. E separar essa tag eu acho muito difícil a Chelsea Green. Ela ter aí algum futuro, né? Sem a Piper Niven. Mas, enfim, ela ficou até um certo tempo. Aí no real-run, pro nome que entrou no número 14. Nela ficou 17 minutos e 32 segundos. Então, até um tempo bom. Logo em seguida, a Piper Niven entrou. A Piper Niven que impediu. Porque a Chelsea Green foi eliminada. Na porção 16, a gente teve a Shia Lee entrando. 17, a gente teve a Zelina Vega. 18, né? No caso, a Maxine Dupree. 19, a Nye Jax. E a Nye Jax eliminou uma galera ali, né? Elinou vários nomes. Elinou oito nomes, né? Esse Royal Rumble. Senão, eu acho que ela foi o nome que mais eliminou. E justamente foi isso. Não sei se ela chegou a bater algum recorde. A Shania B, se não me engano. Far a Memória, eu acho que é o nome que mais teve eliminações, né? É a Shania B. Não sei se a Nye Jax chegou a bater o recorde da Shania Basler. Mas, enfim. Na porção 20, a gente teve ali a Shotzi. A Shotzi, que diga se passar, voltou com o cabelinho, né? O cabelinho verde dela. Finalmente, né? Porque tava horrível. Aquele cabelo que ela tava. A gente teve ali na porção 21, a Beck Lynch entrando. Ela que até me surpreendeu de forma até negativa. Porque ela eliminou só um nome. Eu acho que ela teria eliminado mais gente. Eu pensei, né? A gente teve ali na porção 22, Al Bafari entrando. Na 23, achei na Basler. E na 24, uma coisa que foi engraçada, né? Um momento bem engraçado que a gente teve. Que foi a Valhalla. A Valhalla. Ela tava entrando. Aí o R-Truth apareceu. E acabou por atrapalhar a entrada da Valhalla, né? Ele entrou no ringue, tá? E viu o Adam Pinsley. R-Truth, o que você tá fazendo por aqui? Esse R-Rumble é das mulheres. Você não é mulher. Você tem que tá no masculino, não sei o que, não sei o que. Aí o R-Truth ainda entrou no R-Rumble. Mas foi rapidamente eliminado pela... Acho que foi pela Nia Jax. Não sei a memória, né? Foi uma referência, inclusive. Aquele R-Rumble lá antigão. Que lá de trás, né? No caso, acho que foi o quê? 2020. Se não me chamar a memória. Que a Nia Jax, ela eliminou o R-Truth, né? Naquele R-Rumble ali. Ela que... No caso, não foi o que ela eliminou. Ela entrou no lugar do R-Truth, né? Nesse caso, o R-Truth não chegou a roubar o spot de ninguém. Mas ele meio que deu esse momento aí, engraçado. E no caso, a Valhalla nem durou um tempo, né? Ficou só 5 segundos dentro do R-Rumble. E foi, inclusive, eliminada pela própria Nia Jax. Na porção 25, a gente teve ali a Mith entrando. Aí, na porção 26, a gente teve a Zoe Stark entrando, né? Ela que ia fazer a aliança com a Xena Bez, né? Do ringue. A gente teve ali na 27, Roxane Pérez. Roxane Pérez, do NXT. Não acho que ela vai aí, no caso, fazer sua estreia no main host, né? Definitivo. Não acho que é a subida dela isso daí. Ela tem umas storylines ali, acho, no NXT que vão ainda ser concluídas. Mas, enfim, não acho que ela vai ser a estreia dela, mas a Roxane Pérez teve ali uma boa atuação nesse R-Rumble. E, inclusive, vou até dar um ponto interessante desse R-Rumble. Que eu acho que esse foi o primeiro R-Rumble que a WWE não usou nenhum nome que foi lenda, né? No masculino. Eu vou até melhor olhar a lista aqui depois, quando eu chegar no R-Rumble masculino. Mas o R-Rumble até me surpreendeu positivamente. Eles não usavam nenhum nome lenda. Não teve a Molly Holly, não teve a Ivory, né? Então, não teve nenhum nome assim feminino, lenda, né? Antigão que foi usado nesse R-Rumble. Todos os outros são nomes aí que já são do elenco atual. Ou nomes que estavam meio sumidos, mas são ativos, né? Do elenco atual ou do NXT. Então, foi muito bom. Só é uma pena que a Roxane Pérez não chegou a eliminar ninguém, né? Mas ela teve sim uma boa atuação. E na posição 28 a gente teve, finalmente, Jade Cajio. Jade Cajio, finalmente, fazendo sua estreia na WWE. E uma estreia estrondosa, né? Estreia de ringue. Porque o pessoal sabia que ela estava atuando, né? Ela tinha chegado na WWE. Mas ela estava em treinamento e finalmente foi sua estreia de ringue. E, meus amigos, que estreia, hein? Cara, ela atropelou a Nadex no ringue do Rumble. Não sei se a Nadex pode ser aí a primeira adversária da Jade Cajio. Não sei se eles vão fazer ainda um outro combate de Nadex e Beck Lynch. Mas, cara, esse com... Meu Deus do céu, a Jade Cajio atropelou. Isso porque, assim, a Nadex estava bem dominante, né? Elenou oito nomes desse programa. Foi o nome que mais eliminou em disparado. Porque, normalmente, nesse programa feminino, o pessoal estava um, duas eliminações, no máximo três. Mas a Nadex não eliminou oito. E, basicamente, a Jade Cajio passou o carro, atropelou a Nadex, né? E mostrou muita força. Até fez uma pequena referência à eliminação do Cesaro no Big Show, né? Que foi o Under the Giant da WrestleMania, né? Lá de trás. Mas, enfim, é a grande atuação mesmo da Jade Cajio. Não sei qual é a brand que ela vai ficar, mas... Eu acredito que a Jade Cajio não vai passar pelo NXT, né? Então, dá um segmento aqui. Eu vou até comentar um pouquinho sobre a Jade Cajio no final do Super Rumble. Na porção 29, a gente teve a Tiffany Stretto, né? Do NXT. E, cara, a Tiffany Stretto lutou muito bem nesse Super Rumble. Lutou muito bem. Ela chegou a eliminar um nome, né? E ela lutou muito bem. Eu acho que esse nome foi a memória, foi a Roxane Pérez. Que ela eliminou. Isso mesmo. Eu estou vendo aqui na lista. Foi a Roxane Pérez mesmo que ela eliminou. A Tiffany Stretto, cara, lutou muito bem mesmo. Realmente, muito bem. Ela fez uns movimentos bem interessantes. Muda a terceira corda e tal. Ela lutou muito bem a Tiffany Stretto. É isso porque, assim... Quem me conhece mais também aqui no canal sabe que eu nunca fui fã da Tiffany Stretto. Só que o pessoal sabe. Quando alguém, por mais que eu não goste daquele lutador. Se ele fizer uma boa atuação, eu vou elogiar. Comigo não tem essa, não. E ela fez uma boa atuação. Uma das primeiras vezes aí que eu vi a Tiffany Stretto com uma boa atuação. Teve aquela atuação dela lá com a Beck Lynch. Quando ela perdeu o cinturão, né? Naquele combate no Rosberg. Mas, naquele cara no Rosberg e tal. Mas, nesse Super Rumble, ela realmente lutou muito bem. E na posição 30, alguns falaram aí que isso é Sasha Banks e tal. Ou até, alguns falaram que Ronda Rose podia voltar. Mas, não. A gente tem o retorno de Liv Morgan. Liv Morgan, depois de todo aquele problema lá. Toda aquela polêmica dela. Liv Morgan, finalmente, retornando à WWE daquele problema lá que ela teve. Extra Ring e tal. Enfim, Liv Morgan retornando. E teve uma boa atuação, né? Aí no Royal Rumble. Chegou ali na dois nomes. E no final aí, tanto ela quanto a... A GD Cajo, né? No caso, ela. Sobrou ela, a GD Cajo e a Belly. Ali no finalzinho. A backlist não foi a memória. Ela chegou a... Não, ela não chegou a ficar no final, né? Quem sobrou ali foi a GD Cajo, a Liv Morgan e a Belly, né? E ela no final ficou até tretando. Aconteceu que a GD Cajo foi eliminada pela Liv Morgan e depois a Liv Morgan foi eliminada pela Belly. Sendo assim, Belly acabou vencendo esse Royal Rumble, né, meus amigos? Sim, uma coisa que eu ia destacar e ia esquecendo de falar. A Belly, ela só ficou atrás da Night Jazz Eliminações. Ela eliminou sete nomes, né? A Belly. Então, realmente, ela teve também uma excelente atuação nesse Royal Rumble. A GD Cajo, vou até deixar um comentário aqui a respeito dela, acho que eu esqueço, que é o seguinte. Já que a backlist não venceu a Royal Rumble, do jeito que a GD Cajo foi promovida nesse Royal Rumble, eu não duvido de ter um combate triplo pelo citorão de campeã da Royal Ripley. GD Cajo, backlist e a Royal Ripley. Não duvido de ter. Apesar de que eu acho que a backlist vai estar de qualquer jeito, pegando a Royal Ripley na Racial Mania, mas eu acho que a GD Cajo vai entrar nessa conversa, né? É a Brandy que, pra mim, tá com cara de que ela vai entrar, vai ser o Rowe, né? Pra mim, a Brandy que tá com cara, mas... Então, eu duvido ela aí pros SmackDown. Mas o SmackDown meu que já tá, com a Brandy ali definida, né? Já vai ter Belly e o Sky. Eu sei lá, eu não vejo a GD Cajo encaixando com as duas. Então, alguns falam, né, de ter GD Cajo e a Bianca Belé, né? Nesse... na Racial Mania. Mas, enfim, vamos aguardar aí. Mas eu não duvido a GD Cajo entrar e fazer o combate triplo. Ela, Beck Lynch e a Royal Ripley. Não duvido, já vou deixar aqui essa minha previsão, por exemplo, assim. Não sei se alguém falou até então disso, mas eu tô com essa desconfiança. Enfim, é... Dando seguimento, né, ao carro de lutas do Royal Rumble. A gente foi ter aí. E sim, é... Pô, esquecendo de falar da Belly, né? A Belly, no caso, Ela teve uma boa atuação no Royal Rumble. Eu acho que era o nome mais certo pra ganhar a minha Royal Rumble. Era pra ser ela mesmo. É... E ela vai ter que escolher agora entre a Ripley e a Io Sky. E aí, a gente sabe, né, Que provavelmente ela vai escolher a Io Sky. E esse, inclusive, pode desencadear É... do retorno da Sasha Banks, né? Porque, já que a Belly provavelmente vai ser expulsa Do Damage Control, Depois dela escolher a Io Sky Como adversária, Eu acho que ela vai querer alguém no corner dela. E eu acho que esse nome vai ser a Sasha Banks, né? Eu até pensei que a Sasha Banks pode aparecer depois do Royal Rumble. Porque, naquela survival series, O Serponka apareceu logo depois do survival series. Só que, não foi esse caso, né? Realmente a Belly ganhou, tal. Não chegou ninguém ali pra interromper ela. Então, assim, Eu realmente não duvido que a Sasha Banks Ela seja ali... A pessoa vai ficar no corner da Belly, né? Pra protegê-la. E digo mais, Nem duvido. Eu também não duvido a Sasha Banks atrapalhar a Belly, né? Não duvido no futuro. Mas, enfim. Por exemplo, a Belly, Realmente, o nome mais certo aí pra ter ganho esse programa foi ela. Então, vamos aguardar aí, mas... Realmente, tô bem ansioso pra ver esse combate da Belly Com a Io Sky na WrestleMania, né? Dá um segmento aí, o card de lutas. A gente foi ter aí, Uma fé que foi levada pro centrônio de campeão indiscutível universal. A gente tem aí, Roman Reigns, AJ Styles, LA Knight E Randy Orton. Cara, Esse é um combate que não foi nada demais, né? Bem mediando, tal. Quando ele começou a dar uma animada, Ocorreu que o Roman Reigns, Ele pinou AJ Styles, né? Isso que vai minha crítica, Porque Eu queria entender por que a WWE reformulou o personagem do AJ Styles. Eu não vejo sentido uma empresa reformar Um personagem de um cara Pra poder fazer ele ser opinado, né? Pô, O Ellen Knight, Por que não pinar ele? Tá ligado? Sendo que o Ellen Knight era o cara ali que mais estava, Menos estava ali, Hyparo, por menos assim, Pra ganhar cinturão. E fora que também o AJ Styles tem a reformação do personagem e tal. E pô, Ele já tinha saído por cima no último SmackDown. Então, Eu não vi muito sentido do AJ Styles ser opinado. Mas isso aí só mostra que O Styles vai ter mais um ano aí que ele não vai ser investido. Né? É... Então, É uma pena, cara. Mas, Tem um momento ou outro ali que até deu um sustinho, Que parecia que o Randy Orton Poderia ali pinar, né? O Roman Reigns. Eu não duvido o Randy Orton ser o adversário do Roman Reigns No Elimation Chamber. Não duvido. Apesar de que eu não sei se o Roman Reigns vai lutar. Eu não sei se chegaram a falar se ele vai lutar ou não no Elimation Chamber. O Roman Reigns. Estão falando aí que vai ser o The Rock. Mas, sei lá, Eu não consigo mais ver The Rock na WWE, não. Não na parte de luta, né? Porque na parte de administrativa ele tá presente. Mas eu falo na parte de luta. Enfim, É... Combatar demais. E a gente vê no final o Roman Reigns retendo, né? Resultado bem óbvio. Aí, dando seguimento do caso de lutas, Ren foi ter aí Logan Paul contra Kevin Owens. Para o estreão do campeão americano. E, cara, Para você ver como é que é o negócio. É... A Royal Rumble feminina, Para mim foi o único combate realmente bom. Né? Desse Royal Rumble. É... E já deu o ponto, né? Que eles não botaram nenhuma lenda. Né? O masculino eu vou ver melhor aqui a lista, mas... Eu acho que também não teve nenhuma lenda em si. Ah... E, cara, Para você ver como é que tá esse Royal Rumble. Logan Paul teve o primeiro combate dele que realmente não foi considerado bom. Ao meu ver, não foi bom esse combate do Logan Paul com o Kevin Owens. Ele foi mediano pra ruim. E pra você ver como é que tá a situação, né? Porque... Logan Paul, vocês podem puxar aí, Que ele não tava tendo um combate que pode ser dito como ruim. É de... Era de bom pra excelente. Né? É... É... Usou com o Logan Paul. Só quando ele foi fazer a contagem... É um pin ali bem burro, né? Porque o Kevin Owens, ele não tirou o soco inglês na mão dele. E daí, quando o juiz foi fazer a contagem... Quando ele foi bater o 3, ele viu o soco inglês na mão do Kevin Owens e deu desqualificação, né? Dessa forma, o Logan Paul reteu seu cinturão. E daí, logo depois disso, o Kevin Owens foi e atacou o Logan Paul, quebrando ele na mesa. Isso aí pode ser que renda, né? Mais o combate entre o Logan Paul e o Kevin Owens. Pode ser que renda. Mais um aí, talvez pro Elenation Chamber e tals. É... Não quiseram descredibilizar nem os dois. Nem o Kevin Owens e nem o Logan Paul. Eu até acho que se o Kevin Owens perdesse, ele saia meio descredibilizado e tals. Então, é... Ter esse lado bom, mas o lado ruim foi que o resultado meu broxante e tals. A forma que terminou. Apesar de ter sido meio criativo, né? Até foi criativo. Bem, ele foi essa maneira que acabou, né? Ah, ele não foi broxante, não. Foi criativo. A forma que acabou, né? Mas, realmente, o combate que terminou por DQ, o pessoal não gosta muito. Eu também nunca fui muito fã. Mas eu confesso que foi uma combate até criativa que eles fizeram. De esse combate na qualificação. Pra não descredibilizar nem o Logan Paul e nem muito menos o Kevin Owens. Eu não duvidei eles fazerem de novo aí no Elenation Chamber, esse combate 32. E dessa vez com o resultado, né? É... Enfim, a gente chega aí agora no main event. Royal Rumble masculina. A gente tem ali já entrando primeiro Jey Uso no número 1 e no número 2 o Jimmy Uso. É... Eu não sei se vocês vão estar fazendo uma possível prévia da Wrestlemania. É... Não sei se vocês vão querer ainda fazer. Porque, cara... Sinceramente, eu acho no cenário atual, fica meio discrepante fazer Jey Uso contra Jimmy Uso. Porque... Cara, você olha pro Jey Uso e você vê um cara que pode ser campeão fácil. Não campeão mundial, né? Mas campeão solo. E você olha pro Jimmy Uso e não vê. Um cara que pode ter uma carreira solo. Você vê um cara que é um capacho da Bloodline. É... É... O elo mais falado da Bloodline atualmente é o Jimmy Uso, né? Pelo menos eu vejo isso dele. E... Eu fico olhando isso, cara. Eu fico meio assim. Será que valeria a pena fazer um Jey Uso contra o Jimmy Uso? Eu sei que seria legal tal esse ponto aí da... Dos dois serem irmãos. Mas, cara... Sei lá. Eu não consigo muito ver... O Jimmy Uso... Assim, um Jimmy Uso e Jey Uso. Dá fácil com os dois estão atualmente. Apesar que, né? O Jey Uso, ele não chegou a... A ganhar não cinturão. Depois saiu da Bloodline. Ganhou técnico, cordiloso. Mas cinturão solo ele não ganhou nenhum. Mas, enfim. Sei lá. Não tá me enxerando muito bem, não. Esse é um combate... É a nível Wrestlemania, né? Mas, enfim. Na terceira posição a gente teve o Grayson Wallen entrando. Na quarta a gente teve o retorno de Andrade. Andrade. É o eu ídolo, Andrade. Ele retornou na WWE depois de um longo tempo, né? Depois daquela passagem que ele teve ali na Elite. É engraçado que o Andrade deixaram pra botar a entrada ele logo no começo, né? Nem se pra cima finalzinho, tals. O Andrade que... É que, assim... O caso do Andrade, pra mim, é até um pouco parecido com o da Neome. Porque o Andrade, querendo ou não, esse retorno ele pra WWE é meio previsível, né? É... Porque não tinha sim uma outra empresa pro Andrade ir. Essa empresa não existia. Pelo menos, ao meu ver, não. É... Alguns podem falar da AAA, mas sei lá. Na AAA acho que não se encaixaria. Então, assim, não tem uma outra empresa pro Andrade ir. Não teria uma outra empresa. A WWE seria a mais indicada porque, querendo ou não, o Andrade é um dos queridinhos do Triple A. Então, ele teria uns certos privilégios e tal. Então, acho que já tava meio que na cara que ele ia retornar. Por isso que a WWE deixou logo no começo. Enfim, naquele posição, a gente teve o Carmelo Reis. Carmelo Reis aí chegando, né? É... É... Não... Não, não. É... Na terceira posição, a gente teve ali o Santos Cobar entrando. Santos Comar que teve a encarada dele, né? Com o Andrade. Bem legal, né? encarada, oitava posição o Keryon Kross entrando nona posição a gente teve aí o Dredon, né, eu vou até falar melhor um pouco do Keryon Kross daqui a pouco, mas na décima posição a gente teve o Carlito entrando, décima primeira Bob Lashley, e aí já vai minha crítica, né cara, porque a gente tem um Keryon Kross e um Bob Lashley que estão com os tables, a esteja do Keryon Kross recém formada, né, não faz muito tempo que a esteja começou, a do Bob Lashley até agora não engrenou, né, mas pô é o Bob Lashley, um cara que geralmente ele anda over, né, quando ele perde é com muito roubo, e a forma na qual o Bob Lashley foi eliminado foi ridículo, né, foi a forma que ele foi eliminado pô, o Bob Lashley ficou 1 minuto e 34 segundos no Real Rumble, um cara tão não vou dizer que ele é over, over mas, cara, o Bob Lashley raríssimo a gente perde, então eu acho que ele devia ficar até um pouco mais de tempo no Real Rumble e o Keryon Kross também, o Keryon Kross ficou relativamente pouco tempo, né então, foi meio chatinho essa participação dos dois, acho que poderia ser bem melhor, né, a gente teve Ludwig Kaiser entrando na décima segunda, Austin Theory entrando depois, e o número 14 do Real Rumble desse ano foi Finn Bello, né, Finn Bello é que, querendo ou não assim, do Judi Mendei é um cara ali que na carreira solo você não imagina ele tendo muito sucesso, né hoje, e eu acho que agora só desse número 14 já confirmou que pós Judi Mendei o Finn Bello poderá aí ter uma carreira bem fraca, ou até de muitas lesões, coisa que ele já tinha né, há um tempo atrás mas acho que esse ano pro Finn Bello esse número 14 só deu a ele uma pau aí, pra que o Finn Bello tenha um ano bem ruim mas, enfim na posição 15 a gente teve a entrada de Cold Roads o Cold Roads entrou, na posição 16 a gente teve aí o Bronson Reed o Bronson Reed que, inclusive, né fizeram aí uma encarada do Bronson Reed mais uma, né, dele com o Ivan mas, enfim, ele até tem uma participação que eu acho que poderia ser melhor o Bronson Reed mas, enfim décimo, porção 17, né a gente teve o Kof Kingston Kof Kingston que não teve, né mitagem nesse Royal Rumble eu acho que depois de tanto o boss do Kof Kingston acho que a Dallor meio que desistiu de fazer aí fazer a mitagem dele porque ele não tava mais dando tão certo ele tava botchando pra caramba então, os caras não veram mais que valia a pena depois do Kof Kingston a gente teve o Gunter o Gunter que foi inclusive nesse Royal Rumble o segundo cara que mais eliminou só que eliminou mais ele foi o Cold Roads que eliminou 4 né, o Gunter eliminou 3 na posição 19 a gente teve o Aiva entrando na posição 20 a gente teve o Brom Break o Brom Break, sim que eu vi agora aqui na lista o Brom Break ele ficou empatado com o Cold Roads tá, eliminou 4 caras mas aí o que foi o Bronson Reed foi quem eliminou, né o Brom Break porque eliminou ele foi o Dunnick o Dunnick mistério e aí, meu amigo é complicado, né porque é... um cara igual o Brom Break ouve pra caramba do Nasty teve a donância que teve apesar de que atualmente ele não tá lá essas coisas mas pô o Brom Break teve a carreira que ele teve ser eliminado por Dunnick complicado, né e é uma curiosidade que o pessoal deve saber mas o Brom Break ele foi o cara que substituiu o Brock Lesnar nesse Royal Rumble é o que estão apontando que era o Brock Lesnar e participar mas acabou que o Lesnar tem aquele problema lá que relacionaram, né o nome dele é o caso do Vince McMahon aconteceu e acabou que tiraram o Lesnar nesse Royal Rumble mas enfim vigente na primeira posição a gente teve aí o retorno do gigante nigeriano Omos, né Omos que eliminou só um nome eu pensei que ele eliminou até um pouquinho mais mas realmente tá bom eu pensei que o Omos ainda dá muita gente e aí vai a besteira do Royal Rumble Pat McAfee entrando na 22ª posição é complicado, né cara tanto não botar o lugar do Pat McAfee você tinha o Sheamus pra colocar tinha o Dragon Lee pra colocar aí você bota Pat McAfee Pat McAfee nem lutou ele ficou lá com medo porque tava o Brom Break e o Omos se encarando e aconteceu que o Pat McAfee se eliminou ele eliminou ele mesmo do Royal Rumble ele só pegou e saiu e o Kiko Rumble o Pat McAfee tá na mesa, né de comentaristas então foi bem ruim na posição 23 a gente teve o Jade McDonnell o Jordan Devlin entrando só que quando ele tava na entrada o Brom Break putasso com a eliminação dele foi lá e aplicou um Spear no McDonnell do lado e fora do ring ele ficou sem entrar nesse momento e daí na posição seguinte a gente teve o Artruth entrando só que aí o Artruth ele pegou o McDonnell jogou ele dentro do ring e daí ele já foi rapidamente eliminado pelo Jey Uso alguns podem dizer aí que o McDonnell bateu o recorde de eliminação do Santino Marela mas é impossível praticamente bater aquele recorde porque o Santino Marela foi eliminado em 1 segundo o McDonnell foi em 3 segundos então tem 2 segundinhos a mais aí pro McDonnell mas enfim a gente teve aí na 24ª que eu falei o Artruth que lutou também na 25ª teve o Demis que também fez uma pequena parceria ali com o Artruth e tal o Awesome Truth só que na posição 23 26 no caso a gente teve ali o Damien Priest o Damien Priest que foi e se vingou do Artruth por ele ter apanhado ele no cobalho dele contra o Drew McIntyre e eliminou o Artruth e daí o Damien Priest seguiu lá na luta mais adiante a gente teve o Gant eliminando o Demis mais adiante depois o Damien Priest na posição 27 a gente teve o Sienpank entrando depois o Sienpank mais um nome retornando que no caso foi o Ricochet Ricochet que estava afastado enquanto lesão e aí retornando depois de um certo tempo na posição 29 a gente teve a montanha escocesa Drew McIntyre Drew McIntyre entrando aí na posição 19 e na posição 30 alguns esperando que seria o Tamatunga outros falando que seria o Okada mas não foi um retorno e no caso esse retorno foi Semi Zen Semi Zen depois teve uma faixa por conta de lesão ele retornou no Rambo ironicamente o Semi Zen foi eliminado pelo Drew McIntyre o cara que se não foi a mão foi o cara responsável por lesionar ele foi o Drew McIntyre mas enfim no final ali sobrou o CM Punk e o Cold Roads a luta bem acirrada quer dizer acirrada entre muitas raças na época estava bem sonolento o combate estava fraco porque CM Punk a gente sabe que ele não está lá essas coisas atualmente não dá para entregar muita coisa em ring mas o combate estava bem paradão tal no final ali o CM Punk aplicou um GTS em cena do Cold Roads o Cold Roads counterou a joelhada do Punk e eliminou o CM Punk dessa forma Cold Roads se juntou aí a Stone Cold Shawn Michaels e a Hulk Hogan como o nome que venceram dois Roll Rambles consecutivos e vamos lá comentar a respeito disso aí alguns falaram que foi ruim alguns falaram que foi bom cara o que eu acho disso vamos aí falar dos dois caras que sobraram a gente tem CM Punk e Cold Roads eu prefiro ver um Cold Roads vencer os Roll Rambles do que um CM Punk e também tem aquele detalhe Exaltor do Cold Roads não atrapalhou praticamente nada a caminhada do CM Punk de qualquer jeito eu acho que vai ser ele que vai pegar o Rollins na WrestleMania qualquer jeito vai ser ele não tem jeito vai ser ele de qualquer jeito quer vocês queiram ou não e outra coisa também o Cold Roads ele vinha em uma boa fase não no Gastron mas ele vinha em uma boa fase ele teve o que? uma derrota ali por uma que foi com roubo e teve uma pro Lesnar que o Cold Roads tava com o braço completamente lesionado e que foi muito suada pro Lesnar inclusive então o cara querendo ou não pelo que ele já vinha fazendo eu acho que foi correto foi forçado eu digo que foi porque ele já tinha ganhado ano passado ano passado não era necessário ele ter ganhado o Roll Rumble eu acho que o cara que poderia ter ganhado ano passado era o CM Zen era o cara mais indicado pra ter ganhado aquele Roll Rumble não rolou eu acho que o grande problema tá aí ele ter ganhado ano passado e agora ganhado esse ano mas eu espero que realmente o Cold Roads ele vença o Roman Reigns de uma vez pra acabar logo com isso pra não ficar nesse enrola alguns falam aí que pode ter o The Rock entrando no meio pra rolar o combate triplo mas sei lá cara eu acho que isso aí meu confirmou o favoritismo do Cold Roads pra tirar atualmente esse turno do Roman Reigns e detalhe o Cold Roads já apontou pro Roman e confirmou que vai ser mesmo o Roman Reigns que ele escolheu para pegar lá na Racial Mania então o Cold Roads vence aí o Roll Rumble e agora vai pegar o Roman Reigns na Racial Mania é isso que eu acho eu prefiro que fosse um Cold Roads do que um CM Punk e foi o que aconteceu então tem outros nomes que poderiam ter ganho esse Roll Rumble alguns falam que teriam outros nomes mas sei lá eu não fiquei assim tão chateado não eu acho que foi a decisão mais correta visto ali as duas opções que tinham era escolher o CM Punk ou Cold Roads então e que também cara não atrapalou em nada porque assim vamos lá eu até cometei esse assunto se o CM Punk tivesse ganho beleza eu ia pegar o Sad Rollins mas ele mesmo não ganhando agora de qualquer jeito ele vai pegar o Rock na Racial Mania de qualquer jeito eu acho que talvez ele até ganhe o Elimination Chamber né e outro detalhe também é de que o Coroz ele precisava ganhar porque sempre tava o pessoal dizendo ó o The Rock tem que pegar o Roman o The Rock tem que pegar o Roman só que aí o The Rock não se nem participou desse Roll Rumble né mas o Coroz ganhando esse Roll Rumble confirma que ele é o cara que vai enfrentar o The Rock ele chega com moral lá não se ele perdesse aí pronto tem que ficar naquela ah tem que ser o The Rock porque o Coroz não ganhou o Rumble o Coroz não ganhou o Rumble entendeu aí como ele ganhou o pessoal dizendo ah mas foi forçar as coisas do que vamos pegar o histórico né cara vamos pegar o histórico e ver aí que isso era meio que inevitável pelo menos ao meu ver era né pra alguns aí que queriam negar a realidade mas pegando o fato os fatos aí se juntando as coisas eu acho que pra mim já era meio que houve pelo menos pra mim era né mas enfim essa aí foi a minha opinião a respeito do Rumble desse ano comenta aí o que vocês acharam deixe seu like aqui no canal até a próxima e fui Tchau